Aê, esse é meu marido DJ Gabiru Sem gracinha, sem gracinha, porra Emicila não é vidente, emicila não é Emicila não é vidente, eu sou outra parada Oi, Gabiru tá te chamando Vai com o poder da minha mente, eu vou controlar tua raba Abra cadabra, desce com tudo com a porra da rapa Abra cadabra, abra carra Desce com tudo com a porra da rapa Abra cadabra, abra carra, abra carra Abra cadabra, desce com tudo com a porra da rapa Abra cadabra, se acaba carra Vai com o poder da minha mente, eu vou controlar sua raba Abra cadabra, vai, abra Abra cadabra, vai, se acaba carra Abra cadabra, vai, se acaba carra Abra aqui Abra te sésamo Ah, abre se reasons Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a rola Como diria o meu amigo Platão Não há nada que a gente não possa furar Aagnige, selam e esterega C7 tá como? Tá poupando, tá poupando Tá poupando, tá poupando Vai fumar ali, vai fumar ali sentado Vai fumar ali sentado Vai fumar ali sentado, vai fumar ali sentado Na pica do... Vai fumar ali sentado Vai fumar ali, aperta o récord Vai fumar ali sentado Vai fumar ali sentado Vai fumar ali sentado Vai fumar ali sentado Eu não sei, vou lançar várias pantarias aqui na hora O que sai, saiu O que sai, saiu, caralho 17 Clube de 17 Pabricade, maqueloz Pabricade, maqueloz Pabricade, maqueloz Respeita, tá Esse é o DJ Gabiru Regrava e batendo em calcinha no chão Pra que se acные Regrava e batendo em calcinha no chão Como se acabe Igrevet Pyra Se acabe E trata Pяти Podem Guardate Boa Para que se ac Jing Jade Da João Daniel Condiga folded Com Guardate